Ae, 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 o DJ Digg e o Mandelão, o ilicente tá na casa, bota o capacete que lá vem pedrada Ae, esse é o canal dos poços Olha quem chegou, a novinha do tiktok De short cutim, de blusinha com decote Vai jogar pra mim, porque o negu tá forte Vai jogar pro DJ, porque o Digg tá forte Desce, bate com a bunda no chão Vai, revola na bunda da copa Desce, bate com a bunda no chão Vai, revola na bunda da copa Desce, bate com a bunda no chão Vai, revola na bunda da copa Vem, vem pra putaria Vem pra putaria No baile do DJ Digg, que ela tira a calcinha Vem, vem pra putaria Vem, vem pra putaria No baile do DJ Digg, que ela tira a calcinha Vem, vem pra putaria Vem, vem pra putaria No baile do DJ Digg, que ela tira a calcinha DJ Digg e o Mandelão, toca brava no paredão Vai jogar pra mim, porque o negu tá forte Vai jogar pro DJ, porque o Digg tá forte Desce, bate com a bunda no chão Vai, revola na bunda da copa Desce, bate com a bunda no chão Vai, revola na bunda da copa Desce, bate com a bunda no chão Vai, revola na bunda da copa Desce, bate com a bunda no chão Vai, revola na bunda da copa Vem, vem pra putaria Vem pra putaria No baile do DJ Digg, que ela tira a calcinha Vem, vem pra putaria No baile do DJ Digg, que ela tira a calcinha Vem, vem pra putaria No baile do DJ Digg, que ela tira a calcinha